Irmãos e amigos de Jesus, o saludo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora iremos iniciar o capítulo 2 da lição 13, Adultos. O título da lição é Educação Cristã e a Formação de Leitores da Bíblia. Nós vemos aqui como é necessário nós lermos a Bíblia. Vamos falar aqui leitores da Bíblia. Precisamos ler a Bíblia para entendermos tudo isso aqui. Então nós vemos aqui que a educação cristã, para nós estudarmos um assunto, estudarmos uma prova, nós temos que estudar certo assunto. E para nós estudarmos, aprendermos e estarmos dentro da educação cristã, precisamos ler a Bíblia diariamente. É o que fala aqui no capítulo 3, mas já já iremos falar sobre essa passagem. Vamos lá? Meus irmãos, nós vemos aqui que a palavra educação, ela vem do latim educare. Do latim educare, que significa guiar, instruir e conduzir. Então, claro, nós estamos falando aqui de educação cristã. Então nós vemos aqui que a Bíblia nos guia, nos instruz e nos conduz a Deus. Então nós vemos aqui que a educação vem do latim educare, só para vocês terem uma ideia. Então no grego tem uma palavra chamada paideia, que vem do grego, que significa instrução. Então nós vemos aqui que essa palavra paideia, do que vem do grego, que significa instrução, quando aplicada às crianças, nós vemos aqui que ela tem o sentido de treinar e corrigir. E quando aplicada aos adultos, nós vemos que ela desenvolve a alma e controla as paixões. Então é necessário nós sermos instruídos pela palavra de Deus para nós evitarmos cometermos tais coisas que não nos convém fazer. Então a educação cristã nos molda para que nós venhamos ser cidadãos cristãos, para que nós venhamos aprender qual é a boa e a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos uma missão aqui na Terra. Nossa missão não só é nascer, se desenvolver e morrer. A nossa vida vai muito mais além, o sentido da vida vai muito mais além do que isso. Nós temos uma missão e que Deus nos ajude a nós cumprirmos essa missão. Então nós vemos aqui que se nós aprendermos, nós devemos também incentivar os outros a praticar esse bem. Andar na verdade, praticar a justiça e para tudo isso nós temos que ler a Bíblia. Como eu já falei aqui no capítulo 1º, ler a Bíblia é entender a mente de Deus. Vamos lá? Nós vemos aqui que Cristo formou discípulos. Então discípulos, qual é a responsabilidade dos discípulos? A responsabilidade dos discípulos é de evangelizar e ensinar. A palavra de Deus diz, como se converterão se não há quem pregue? Então pregar é evangelizar, é ensinar. Glória a Deus! Então nós vemos que é necessário. Será que nós estamos fazendo nosso papel como cristãos, como discípulos e discípulas de Cristo? Nós vemos aqui que nosso papel é evangelizar. Às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, às vezes na escola, até propriamente a igreja. E a melhor evangelização é o nosso exemplo, é o nosso testemunho. É nós andarmos na verdade, praticarmos a justiça, fazermos o bem sem saber a quem. Então tudo isso também é um exemplo que os outros conseguem enxergar. Então como é maravilhoso quando nós vemos uma pessoa, um cristão, fazendo o bem. Isso é louvável diante de Deus. Então nós vemos aqui que a escola bíblica, certo? A escola bíblica é a agência educadora. Então nós vemos que a escola bíblica, a escola bíblica dominical, ela evangeliza enquanto ensina. Quando nós estamos na escola bíblica dominical, nós estamos aprendendo, nós estamos ensinando. Então tudo isso é louvável. Tudo o que nós fazemos em esforço, em prol do reino de Deus, é louvável. E tudo isso serve para o nosso aprendizado e Deus vai nos abençoando. Uma certa vez o salmista diz, como bom e agradável é que vivamos em união. Como é um mau exemplo, um mau testemunho quando nós vemos cristãos emburrados um com o outro. Então é bom que nós possamos viver em união. Glória a Deus! Então nós vemos aqui que nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia, claro, que é um conjunto de livros, que é um livro grande. Mas se nós quisermos ler a Bíblia em um ano, já que a Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido, mais doado, mais vendido. Então nós vemos, se nós quisermos ler a Bíblia, se nós lermos por dia de 3 a 4 capítulos, em um ano ou até menos de um ano, nós lemos a Bíblia. Se nós lermos 10, 12 capítulos por dia, em 6 meses no máximo, nós leremos toda a Bíblia. Eu me lembro de uma senhora que já era idosa, uma senhora, que ela se alegrava e que ela se regozijava por ter lido a Bíblia mais de 50 vezes. Então, enquanto mais lermos, nós aprendemos. Nós vemos aqui que é necessário. Nós vemos aqui que a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Nós vemos aqui em alguns países, aqui no Brasil, em alguns países, é proibido. Como seria maravilhoso se nós tivéssemos, se os alunos, crianças, jovens, tivessem educação cristã no ensino fundamental, desde o jardim de infância, no ensino fundamental, no ensino médio, até na faculdade. Como seria glorioso se a educação cristã estivesse presente nas escolas? Veja, é até um paradigma, né? Eles não permitem, o governo, em alguns países, não permite o ensino bíblico nas escolas, mas permite a pregação nos presídios. Se a educação cristã estivesse presente nas escolas, com certeza nós teríamos menos pessoas nos presídios. Não é um paradigma, veja. Eles não permitem o ensino bíblico nas escolas, mas permitem que igrejas evangelizem nos presídios. E se nós tivéssemos a educação cristã nas escolas, com certeza a quantidade de pessoas nos presídios seria menor. Mas vamos lá, que Deus desperte essas pessoas e os governantes, que são os que estão aí à frente, que façam algo em prol da humanidade, da nação, do povo, e não olhando para o seu próprio umbigo, mas em prol do próximo. Então nós vemos aqui qual é o objetivo da educação cristã. Primeiro, ganhar almas para Jesus, tem a ver com salvação. Como é bom nós vermos a alegria da salvação na vida das pessoas. Segundo objetivo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Você já parou para pensar que nós, como corpo físico, nós precisamos beber água todos os dias, nós precisamos nos alimentar todos os dias, várias vezes ao dia. Se nós não bebermos água, se nós não nos alimentarmos com alimentos, arroz, feijão, frutos, legumes, tudo isso, a tendência é que nós ficamos doentes. A mesma forma é o nosso espírito. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não recorremos à palavra de Deus, nós ficaremos doentes espiritualmente. Mas se nós, assim como nós precisamos do alimento cotidiano, todo dia, para o nosso corpo físico, alimento, bebida, água, por exemplo, a água, se nós não nos alimentarmos espiritualmente todos os dias, nós estaremos doentes. Da mesma forma que se a gente não comer bem, se nós não alimentarmos o nosso corpo fisicamente bem, nós também estaremos doentes. Então, que nós possamos ter essa ideia, que assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, o nosso espírito também precisa do pão da vida, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos lá. E o terceiro objetivo é treinar para o serviço a Cristo. É treinar as pessoas para que sirvam a Cristo, para que sirvam a Deus com alegria. Glória a Deus. Então, nós vemos que tudo isso é necessário. Na Bíblia, nós vemos várias vezes os discípulos chamarem Jesus Cristo de Rabi. E Rabi significa mestre. Nós só temos um mestre, que é Cristo, que é Deus. Amém? E para finalizar aqui, nós vemos aqui que a palavra capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Então, quando nós ensinamos, primeiro para ensinar nós temos que primeiro aprender. Quando nós aprendemos, então nós estamos aptos para ensinar. Então, nós vemos aqui que precisamos nos capacitar. Como a pessoa, quando é formada em faculdade, ele faz cursos para ficar mais capacitado. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, sempre estamos estudando. Você vai ver, com certeza você já ouviu falar dessa palavra aqui, olha, hermenêutica. Hermenêutica é o estudo de interpretação das palavras, o que a palavra quer dizer no seu sentido. Então, toda vez que nós estudamos mais ainda a palavra de Deus, nós estamos nos qualificando, nos capacitando, nos tornando capazes de ensinar. E ensinar é algo de muito valor. Então, é isso. Então, aqui é o que fala aqui o capítulo 2. Para finalizar aqui, vamos ler alguns versículos aqui. Onde fala aqui em Marcos. Vamos ler lá, Marcos capítulo 16, versículo Marcos 16, 15. E disse-lhes, ire por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar, lembra que é ensinar e evangelizar. É o que falou aqui. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Segundo Timóteo 2, 15. Segundo Timóteo 2, 15, diz o seguinte. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E para finalizar, Salmo, bem conhecido do livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Meditação significa estar pensando, interpretando, segundo aquele versículo, o que aquela passagem quer dizer. Que Deus nos capacite para que possamos interpretar mais a palavra de Deus, estudar mais e ler mais. É com imensa alegria que nós estudamos como é prazeroso e gostoso estudar a palavra de Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo. Já no próximo vídeo iremos iniciar o capítulo 3. Pai do Senhor Jesus Cristo.